A Praia do Cavalo é curtição. O pessoal se junta na porção de areia que se forma no Araguaia, bem no trecho que passa em Aruanã. Vem gente de todo lado. E onde junta grande público, surge também oportunidade de fazer boas vendas. Por isso, o que aparece de pessoas vendendo produtos e serviços não é brincadeira. No carrinho, picolé, sorvete e açaí fazem sucesso. O Marcon Flex vem de Goiânia para a temporada há seis anos. Fica um mês. Solzão rachando, calorzão, produto bom, compra mesmo. O que você tem aí? Tem picolé de açaí com banana, açaí com castanha, tem açaí mesmo, potinho, tem várias qualidades. E eu sou bom de venda, viu? Menos de dez passos e já vendi picolé. Você vai querer comprar picolé? Vou querer um picolé de morango. A Juscelia uniu o útil ao agradável. Ela trabalha vendendo roupas na 44 em Goiânia. Aí na temporada vem ganhar um extra. Eu trouxe as minhas bolas de vôlei, está saindo muito bem, aqui está uma excelente movimentação. Os óculos também eu trouxe para ganhar um dinheiro extra, mas eu venho aqui para me divertir também, né? Eu acampo aqui, tenho um acampamento e está ótimo aqui no Rio Araguaia, está tranquilo. E ela é dura na queda, a pechincha do Marcos Vinícius não deu certo. Quanto que você tem? Tenho 20. Deixa eu ver, daqui. Quanto que é a bola? 25, o mínimo. E a pechincha, não faz não? Já está no preço mínimo. Saiu a venda para o Marcos Vinícius aqui, ó. É porque já está no preço mínimo. Convence ela, Marcos. É o mínimo mesmo, é 25. Fala para ela assim, é os vintão que eu tenho, que eu juntei. É porque essa bola de vôlei aqui, ó, é mais resistente. Essa daqui está saindo a 25, já no preço mínimo. Eu estava vendendo ela de 40 reais, aí eu estou vendendo ela na promoção de 25. Aí vai o seu barulho agora. O que você vai falar para ela? Buscar mais, né? Tem gente que vende serviços também, principalmente na área da diversão. O Arthur quase fica doido aqui, tomando conta dessa meninada que desce pelo escorregador. Elas descem, aí tem que segurar para elas não passarem para dar a boia. O Léo veio do Tocantins para vender sua arte. 4 da manhã, bebendo sem ninguém. Só vejo os garçons fechando as mesas para ir embora também. Sei! Trabalhei muitos anos no sertanejo, como segurança, divulgando os caras. E hoje estou batalhando pelo meu objetivo, meu espaço, divulgando minhas músicas, compõem o meu trabalho. E é isso, correndo atrás. Roupas, adereços, boias. O pessoal aluga até tendas e mesas para quem quer ficar de boa. Agora, para quem quer adrenalina, tem esses brinquedos d'água. Remoção pura. Todo mundo se divertindo e eu também não vou ficar de fora, não. Agora eu vou dar uma passeada de jet ski. Falou para vocês! É, Branca, então...